Baixa mais a boca aí Vai baixando Olha lá Tá surpreso, Jardim Vai, Jardim Porradinha devagarinho Porradinha devagarinho Porradinha devagarinho, porra Porradinha devagarinho, porra Porra devagarinho Porra devagarinho Abri aqui perto da boca Aqui, ó Robertinho, vai, Jardim Jardim, aqui perto da boca Tá difícil, quem tá do lado pode entender Fala o lado aí, esquerdo, direito, em cima Todos os lados Todos os lados Os seis lados, não sei mesmo Fudeu que não, né Jardim, tá foda Tá chegando aqui, tá chegando Aí, parte de baixo aí, ó É Jardim, não 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 é Leandro Porra Tiraram Jardim, não é A minha pilha É a pilha Que veio junto com a máquina Tem que comprar a pilha Aí, mora não Vem mais Tirarem o Jardim, não é Jardim, não é Vai, Jardim Vai, Jardim Acabamos de fechar um mega porra Fiz 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 Aí, ó Aí, ó Peraí, 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 peraí Chega pra lá, chega, pra lá, chega, pra lá Chega pro lado direito, Jardim Chega pro lado direito, Jardim Da casa Tá com essa engadrinha aqui Do lado direito Tá com uma porrada nessa porra aí, Jardim Também tá com o roxo Vai Vai Vai, Jardim Pega mais pra lá Abaça a boca aí, Felipe Vem bacalhinha, ó Pega mais pra lá Vem, vem Ó Vem mais pra lá pra lá Não, vamos bater na água Vem mais pra lá Vai, Jardim Vem de mala Olha, André Porradão devagarinho, Jardim Porra Vai Vem mais pra lá Vai Vem mais pra lá Vem mais pra lá Já tem Vem mais pra lá Ô caralho, cara O balanço é quando eu tô montando no Brasil, meu filho É quando eu tô montando no Brasil É legal, mano Olha o teu povo aí E aí O que você não fala, cara? Eu não tenho telefone. Eu cheguei ontem no marco lá, pude essa coisa. Eu não tenho seu telefone. Eu não tenho telefone. Eu não tenho telefone. O Otávio, você quer ir lá ver? É tudo safado. É, não tem nada não, valeu. Você me gasta com safado? É tudo safado, cara. Bom dia. É tudo pilando. Uma porradão, Jardim. Vai cá. O Otávio está expondo. O Otávio está expondo. Levanta ele, levanta ele, levanta ele. Dá uma medida para o Marco aqui, ó. 77. Ele fica bom para você. Não, a boca está maior. Está maior. A boca 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 está maior. Entendido. É muito mais. Ele está leve. Ele está levando. É muito mais. A boca está maiüşinha. Então, é o Mike Ayomo 간cты. Não vai mostrar o que é que é. Foi mais filmante da músicaариbe. Pute nósery? ae, te dou 10 reais pra tu levar ele de volta, maluco, leva ele de volta, leva ele lá pra ae, bota na palma da mão, está saindo? tá saindo, pô, tá saindo, pô, tá saindo, pô, tá saindo, pô, é claro que é que eu passo a plaga lá, ô, mongol, aqui, 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 chegou na hora, Dura, tu tá com o certificado da boca aí? quebrou aqui a bandeira vai sair assim, ó a bandeira vai sair assim, ó tá lá é só plaga aqui, ó, direção da aqui, ó, onde eu tiver pra tá lá né ae 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Falei com a boca toda. Aquele Fábio da Bezelho. O Fábio da Bezelho está rádio em casa. Na segunda-feira. E o maluco ligou para ele. Passou rádio em cada mil graus. Mil graus de Campino. Fábio. Calma. 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 Eu também não sei que milagre é esse. Também que a nova geração está dando dinheiro para os outros. Que é tudo enumerado. Isso foi na última reunião. Deixou de ver o balão dos outros para ver o balão de vocês. O senhor está reclamando. O que é a bandeira? Não sei. O que é a bandeira? Não sei. Fazer que é bom nada. O que é o guliano? Fazer que é bom nada. Mas uma guia... Uma guia é uma guia, né? Tem que morar, hein? A nova geração te deu, hein? Tem mais reuniões como essa. Quero ver o diante vocês chamarem para a bancada. Pode ser curada, cara. Isso daí, ó. Só para você não chegar nem perto do 15. Os dois devem chamar ele para a bancada. Minha mãe. Desconhece. Bancada de vagabundo não dá para isso. É o que eu falei. A bancada é bancada de vagabundo. É o que eu falei. A bancada é de trabalhador. O cara trabalha três horas da tarde. Aí, vai, vai. Porra, agora está fora. Eu vim para a bancada às sete horas da manhã, mano. Porra. Está maluco, mano? Está maluco? Acordo às sete horas. Eu vou para a bancada até às dez. Pois foda. Caluco. Só à noite, agora. Dez horas da noite, que aí... Depois eu chego da escola, eu pego amanhã até mesmo. Porra. Meia-noite. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, não vem, não vem. Dá para o lado aí. Não, não. A bandeira. A bandeira. Vai. Vai. Vai, vai. Espera aí. Agora dá para ver, não. Ih, ó. Está no cais. Não dá mais essa porra, não. Valeu, Anders. Essa é para você. Não dá mais essa porra, não. Não dá mais essa porra, não. Anders, essa é para você. Fiz o Sérgio, agora é o Anders. Porra, não me deu uma guia, porra. Parabéns. Porra, roduda. Hã? Como é que ficou esse? É o Anders? É o Anders? Rápido desse jeito. Que ele é o outro. Mais um aí. Vamos pegar uma comida lá no Palmar. O cara apostou comigo quando não ganhou, hein? Vamos pegar uma volta para o cara. Eu falei, vou te dar duas. Eu vou dar duas agora. Vamos pegar uma volta e um só. Não, vamos pegar uma coisa mais leve. Mudou um quilômetro que era. Parece que é nada. Vamos pegar uma coisa de sacanada. Um quilômetro está fácil de olho fechado, cara. Aí, porra. Mais guia. Ô, Jander. Isso daí é furado, gente. Para você não chegar nem perto do quinto. Mas eu mesmo. Vamos chegar pelo quinto da merda, cara. Deve ficar supervisando esse cara não perto. Que é a área. Aí vai mudar a dor de cabeça, cara. Vai mudar a dor de cabeça, cara. Aí, ó. Ó a briga interna. Ó a briga interna. Ó, ó.